Oi anjinhos, tudo bem? Queria falar que vou estar ocupada ultimamente, então será mais difícil para mim postar vídeos. Mas fiquem tranquilos, eu continuarei postando. Então eu decidi postar esse videozinho. Não está perfeito, mas espero que vocês gostem. Eu falei pra você vir na esquerda comigo, tinha dois caras aqui, Jungkook, como é que você não viu? Ai sim, Jungkook! 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 Aqui, ajuda! Eu tô perdendo. Calma, respira eu, hein? Aqui, seu idiota! Ei, calma aí! Olha, perdi por causa de você! Ah, que merda! Eu não tenho culpa que você joga ruim, Taehyung, pelo amor de Deus também, viu? E morri também, besta! Besta, nunca mais jogo com você, seu pão-coo! Olha isso, Jungkook, a gente perdeu e ainda perdemos pontos! Olha aqui, pra você saber que eu fiz... Taehyung, eu vou ter que ir, viu? O Jimin tá me chamando. Na próxima partida, eu quero que você dê o seu melhor, porque a culpa vai totalmente sua. Já tô indo, calma! Eu vou lá agora, que não é de bem, arrancar meus cabelos, igual ele disse, hein? Tchau, Taehyung. Eu disse que eu já tô indo, hein? Eu ia impressar. Tchau. Tchau. Já vai. Ah, oi mãe, o que a senhora quer? Tem um amigo seu lá embaixo, barra namorada, barra quase noive, barra o peguete, barra um monte de coisa. O de roupa tá lá embaixo. Eu esqueci que eu chamei ele pra vir pra cá, imagina se eu estivesse jogando ainda. Mãe, eu te amo. Mãe, eu também te amo, meu filho. Gente! Sério, Tae? Verdade. É dito. Ai, coitado. Coitado nada. O Suke, a gente perdeu por causa dele e ele realmente merece ficar de greve, viu? Você gostaria de ficar de greve também, caso acontecesse algo desse tipo? Não, o Suke, você nem pensa em fazer isso, pelo amor de Deus. Eu sou muito jovem. O quê? O que que isso tem a ver? Não tem nada a ver ficar de greve e que você é novo, não tem? Eu tenho muita coisa assim, porque fazer amorzinho renova a minha pele. Você sabe que, gente, é bonita igual eu, porque você tá fazendo amor toda hora. Hum, então você faz amorzinho comigo. Você não me fode forte e fundo, não é? Tae? Por que você tá me olhando assim? Você tá muito provocadorzinho ultimamente, né, John Osuke? Você sabe o que que acontece com esses meninos maus? Não. Eles se ferram. Eles são bonitos. Você não sabe o quanto eu amo essa sua risada. Ai, você... Ai, eu vou te botar em um pote de um Osuke. Para, você tá deixando eu com vergonha. Quantas horas? Já são oito horas da noite. Vai dormir aqui hoje? Eu queria tanto dormir aqui, mas acho que o papai nem vai deixar. A não ser... Isso! É só eu pedir a minha mãe, porque seu pai sempre faz tudo o que minha mãe pede. Então, com certeza, vai deixar você ficar aqui. Real, vai lá pedir ela. Por enquanto, eu vou... jogar. Olá! E desde quando você joga, John Osuke? Desde sempre, meu querido Teyran. Você acha que é quem? O único jogador aqui? Agora, vai logo pedir a sua mãe para eu ficar aqui? Porque, se não... Eu vou embora. Mas é porque eu quero, entendeu? Ok, ok, madame. Eu já estou indo pedir a minha mãe para eu pedir o seu pai para você ficar aqui. Mas, Rob, vem cá. Olha. O que você quer? Hoje tem, viu? Ai! Por que você me bateu? Por que você me bateu? Vai lá pedir a sua mãe. Ai! Sai aqui, sai aqui, sai aqui. Olha que o seu pai doido. Eu já estou indo. Ai, coitadinho. Vamos ver aqui. Que jogo é esse? Minecara Future. Deve ser bom. Vou clicar nele. Você está muito provocou... Provocar... Provocar... Ah! Só você... Desde sempre, querido. Agora vai logo pedir a sua mãe? Por que não? Eu vou embora por contra... Contra própria. Ah, não sei falar. Vou falar outra coisa. Olá! Meu amor. Eu sei julgar aqui, ó. Há muito tempo. Agora vai logo pedir a sua mãe? Antes que eu decida ir embora, por contra... Contra... Não sei falar. Contra própria. Contra... Contra... Pronto... Ai! Eu desisto. Eu desisto de viver. Eu desisto de tudo.